Bora, bora! Bora, bora! Bora que dá, bora que dá! Atenção, Juvenil, Feminina Azul, Pena, Pamela Castro, Cunha Jiu-Jitsu, Bárbara Eve. Atenção, Juvenil, Feminina Azul. Atenção, Juvenil, Feminina Azul, Pena, Pamela Castro, Cunha Jiu-Jitsu, Juliane dos Santos, Cunha Jiu-Jitsu, Tainara Grito, Coelho Tinho. Bora que dá, bora que dá! Dois e trinta! Bora que dá, bora que dá! Vai tranquilo, vamos safar! 1,50! 1,50! Atenção, Juvenil, Feminina Azul, Pena, Pamela Castro, Cunha Jiu-Jitsu, Bárbara Eve. Atenção, Juvenil, Afinal, Jiu-Jitsu! Atenção, Juvenil, Feminina Azul, Pena, Pamela Castro, Cunha Jiu-Jitsu. Boa! Um minuto a outro! 50 segundos! 30 segundos! 50 segundos! 30 segundos! Fora! Fora! 50 segundos! Fora! 10 segundos! Boa! 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 Tati Golinha! Juninho! Másculino! Juninho! Felipe! Lucas! Olheu Ferreira! Vesente! Jiu-Jitsu! Boa! 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 Boa!